Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma citação utilizando o Mandly, mas sem utilizar o plugin do Word. Então, primeiro, a gente tem que estar com o nosso Mandly Desktop aberto e também com o arquivo do Word aberto. Daí, aqui no Mandly, a gente vai selecionar qual que é a citação, qual a referência que a gente quer fazer a citação, seleciona ela, clica com o botão direito e vai aqui em Copy as e Formatted Citation, ou seja, copiar como citação formatada. E a gente seleciona, clica, daí abre o Word e aperta Ctrl V e ele, então, vai colar a formatação da referência completa. Também tem a opção de eu clicar com o botão direito e colar, mantendo a formatação original. Então, tanto faz utilizar o teclado quanto colar com o botão direito do mouse. Aqui, então, eu vou estar colando conforme o estilo de referências que eu selecionei lá no meu Mandly. Então, essa opção eu faço aqui em View, Citation Style e eu seleciono. Então, nesse caso ali, eu fiz com a formatação de Vancouver. Mas, se eu quiser uma formatação, então, na BNT, por exemplo, eu seleciono a BNT, clico com o botão direito novamente, copiar como, citação formatada, volto lá para o meu Word e vou colar novamente. Então, agora aqui eu tenho com o modelo correto da BNT e aqui em cima com o modelo de Vancouver. Eu posso ter uma opção também de já visualizar aqui no Mandly como que é a formatação correta. Eu posso aqui novamente em View e daí Library as Citation. Então, ele vai mostrar aqui na minha biblioteca já como que é a formatação dessa referência. Então, a gente já vê aqui certinho conforme a BNT. E eu, só seguindo aqui em Citation Style, eu posso selecionar qualquer uma que ele já vai mostrar como é que é o modelo pronto. Mas, a gente voltando aqui, então, no Word, é importante que fazendo dessa maneira, a gente está fazendo a citação só da referência final, não vai estar fazendo a citação no texto. Então, se a gente quiser citar no texto, daí vai ter que ser feito de forma manual ou, então, realmente utilizando o plugin do Word. Mas, essa aqui é uma opção para caso o plugin do Word não esteja funcionando, tem como fazer a citação usando o Mandly, fazendo dessa maneira. Só é importante também que daí vai ter que ordenar as referências de forma manual. Então, se for seguindo a BNT por ordem alfabética do primeiro autor, o sobrenome do primeiro autor, ou se for usando o modelo de Vancouver é por ordem numérica de citação no texto. Então, essa é uma maneira. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato.